Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui dois tipos de filtro, na verdade é o mesmo filtro, porém são diferentes em formato. Esse é um filtro que é utilizado para retirar água do ar, ou impurezas, ele já vem aqui, eu utilizo muito no Shoebox, esse aqui é mais simples, mais simples e mais prático. Nesse lado aqui você pode colocar o engate rápido, esse engate rápido aqui, que é a rosca 1 quarto, e a saída do compressor primário você coloca aqui, então fica tudo bem próximo, menos peça e coisas parecidas, fica até mais barato, mas esse é um sistema um pouquinho mais simples e funciona também, e é mais barato. Tem esse outro sistema, que também é o mesmo que o outro, só que o filtro como vocês podem ver é diferente. Aqui tem um sinalzinho de entrada, é onde você vai colocar o compressor primário do Shoebox, e aqui você vai colocar o engate rápido, o engate rápido e assim vai em cima do Shoebox. Então os dois filtros são para a mesma utilização, só que acaba ficando mais simples esse outro aqui, mas esse aqui também serve do mesmo jeito, só que tem mais peças. Como você tira essa mangueirinha azul, você aperta aqui embaixo, aperta para retirar um minutinho só, ela sai aqui, e para voltar no local é só apertar. Antigamente nós fazíamos isso aqui em latão, mas vimos que é mais prático assim, porque ele fica mais flexível, é mais difícil de quebrar o filtro. É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima.